A Petrobras anunciou hoje a redução no preço do gás de cozinha. Finalmente uma notícia que não seja de aumento porque a gente não aguenta mais. Eu volto a falar ao vivo com o repórter André Santos. André, me conta aí sobre esse anúncio, vale a partir de quando e qual vai ser o valor dessa redução no gás de cozinha, hein? Olha Carol, a redução nos preços já vale a partir de amanhã. A Petrobras informou que o preço médio da venda do gás às distribuidoras, o litro, vai passar de R$ 4,48 para R$ 4,23. O que isso representa no bolso do consumidor? Aquele botijão de 13 quilos que a maioria das pessoas usa em casa, o preço deve cair R$ 3,27. Atualmente, aqui em Belo Horizonte, o preço médio desse botijão de 13 quilos é de R$ 120. A Petrobras informou que a redução vai acontecer por conta da diminuição dos preços do barril de petróleo do mercado internacional. O que importa é mesmo que R$ 3 a mais ou a menos na conta de hoje faz diferença e muito, principalmente para quem ganha salário mínimo, né Carol? É pouquinho, mas de não ser aumento e ser redução, a gente já respira um pouquinho aliviado porque está difícil, né André? Fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta a se falar. De Vinópolis, no centro-oeste de Minas...